Música Pessoal, nós estamos aqui no Crass São João Del Rey com o chefe Martinho, fez massa de pizza, já passou a massa da pizza agora Vamos aqui chefe, a massa ficou quanto tempo crescendo? Ela ficou mais de 40 minutos ali na pré-fermentação, né? Tem que cobrir com plástico ou não? Cobrir com plástico, é, para não ressecar, não ter contato com o mar E ela fica bonita assim, né? 5 quilos de farinha, olha que beleza de massa Top! Nada de máquina, tudo manual, a pedra aqui, a chefe Érica já passou aqui o álcool, já limpou, desinfectou tudo Agora, massa, vamos lá Tá bonita demais, gente Molho, a gente já deu, passou para vocês, o passo a passo daquele molhinho que vai no fundo assim maravilhoso Vamos esperar o chefe Agora faz aqui assim Ó Ó Boleou Estão vendo aí, gente? Estão tampando vocês? Por favor Põe ela para descansar Mais um pouquinho É paciência, né chefe? Ah, paciência Paciência e fogo baixo Então, paciência e fogo baixo É o segredo Não tem jeito, depois é fogo alto quando você vai assar a pizza, mas por enquanto Quanto tempo que ela fica descansando? Ô, Mega, ela pode ficar até 72 horas Mas para nós vai ter jeito dela estar aberta para a gente mostrar aqui? Então, vamos lá A gente vai pular um pouco do processo de maturação, mesmo porque nós não temos tempo, né? É Mas vamos comer pizza Apesar da massa, ela está em processo de fermentação, né? Que ela termina com 8 horas 8 horas de fermentação, gostou? E está bonito demais Aí, chefe, se for fazer calzone, pode fazer com essa massa? Pode fazer esfirra com essa massa? Pode fazer esfirra também Pode fazer calzone, pode fazer pastelzinho assado? Pode Pode fazer Nós vamos lá, nós vamos esperar Dá para abrir uma, chefe? Para a gente mostrar para os nossos telespectadores? Então, vai ser agora Vamos lá Vai pular só uma partezinha, só para ajudar a gente aqui, né, gente? Não podemos sair daqui sem a massa Sem ver essa pizza abertinha Montada Pelo menos aberta, né? A gente tem que ter alguma coisa especial, chefe? Para fazer Para depois, eu estou vendo ali Que tem um instrumento Aquele instrumento ali é um instrumento de uma empresa que chama de metal Isso aqui é para furar a massa de pizza para poder congelar Você pré-assa a massa Passa, ela vai dar aqueles furinhos, né? Aí você deixa esfriar e guarda a massa Se a gente não tem essa coisa bonita, pode ser com garfo? Pode ser com garfo, é Eu vou tentar abrir essa massa com as mãos Sem a utilização de rolo, tá? Olha que bonito, gente! Adorei! Olha Então, esse tanto de farinha não tem problema Só ajuda Só ajuda Ela está me dando a possibilidade De estender a massa Sem Entrar Em conflito com o processo que a gente acabou de fazer, né? Então, chefe, precisa de rolo? Não precisa? Necessariamente, não Um rolo sempre é bem-vindo Mas Já que não tem o rolo Vai sair massa de pizza do mesmo jeito Então, nós vamos terminando aqui no Crass São João Del Rey A massa de pizza pronta com o chefe Martinho Vamos lá Prontinha, agora só forno Cobertura Quer dizer, coberto Vai para o forno antes, chefe? Não, essa aqui a gente já vai montar Não, vai direto Vai direto para o forno Então, não tem esse negócio de pré-assar a massa Não precisa? Não, não é necessidade, não Pode ser feito sim para você ter Vai fazer uma receita em casa Mas, artesanalmente, você faz a sua pizza e deixa para você comer amanhã, depois de amanhã Porque a quantidade de massa pode ser eventual Às vezes uma farinha, um quilo de farinha dá dez bolinhas de massa de 150 gramas, né? Então, você faz dez disquinhos, pré-assa, guarda Mas, aqui vai ser direto Então, obrigada, chefe Muito obrigada Crass de São João Del Rey aqui, passo a passo Foram acompanhando a pizza maravilhosa do chefe Martinho Caetano Obrigada, chefe Ô, não entendi o que Grado de ser Miller Tchau, gente Obrigada Outro tchauzinho aí, gente Aê Aê Tchau, tchau.